Eu utilizo o Gamma Black, que é um suplemento novo na linha Nidren. A intenção dele é aumentar a sua produção natural de testosterona, o que é muito interessante porque vai gerar um aumento de força maior. Com o aumento de força maior vai gerar mais estímulo para treino, você vai levantar mais carga, vai gerar mais micro-lesão, consequentemente mais hipertrofia por consequência de você comer e tomar todos os outros suplementos e comer direito todo dia. Então ele é um suplemento também que não é um suplemento básico, mas muito importante quando você busca uma suplementação ao aumento da sua performance.